E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wesley, e hoje aqui trazendo pra vocês o download deste mapa aqui. Isso aqui seria as construções épicas na qual eu tinha falado naquele vídeo de recados lá. E eu fiz essa construção aqui para o mês de março, eu sempre vou postar uma construção desse estilo aqui. No final do mês, e como vocês viram, o último vídeo que eu enviei foi um cinematic dessa área que eu criei. E todo mês eu vou fazer isso, eu vou postar um cinematic de algo, sei lá, vai depender do que eu vou construir. Vou fazer um trailerzinho, postar aí no fim do mês, em seguida já venho com o vídeo de download. Então se você quiser deixar sugestão para construção de abril, que são construções maiores, pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer. E bom, muita gente perguntou qual é a textura que eu estava usando nesse vídeo. É a, deixa eu dar uma olhada aqui, é a Flow HD 1.6 128X. É essa, peraí que ela dá uma travada aqui. Mas é essa textura aqui que eu estou usando, ela é um pouco pesada, por isso que meio travou aqui, eu não sei se o áudio está saindo, mas tranquilo. Ela é uma textura bem pesada pelo fato de ser HD 128X, então demora um pouquinho para carregar. E o shader que eu estou usando aqui, é o... deixa eu pôr aqui, só deixa eu... quer ver? Eu acho que... eu vou deixar o nome que está aparecendo aí na tela para vocês, mais fácil. É o shader que eu estou usando aqui, que eu usei para fazer o cinematic também, ó. Eu fiz essa filmagem aqui da casa, olha só, vindo para cá. Sim, eu usei o sol ali de fundo para dar uma iluminada, olha só, igualzinho o trailer. E, bom, o que eu quis fazer aqui? Aqui eu fiz uma estalagem medieval. Para quem não sabe, estalagem seria tipo uma pousada, sei lá, para... gente... turistas, digamos assim. Uma pousada aí para turistas. E eu fiz ela meio medieval aqui, como vocês estão vendo. Eu não fiz a decoração interna ainda, mas eu trabalhei bastante nos detalhes aqui, como vocês estão vendo, olha só. Eu fiz um rio aqui, e a ideia era esse rio ir lá para frente, lá para o finalzão, lá. Mas eu fiz só até essa parte para eu não ter o trabalho todo de fazer um rio aqui, até porque eu não fiz nada aqui nessa região. Aqui eu fiz essa curva aqui para colocar essa árvore aqui, só um enfeite mesmo, um detalhe aqui. Fiz esses coqueiros, foi o que deu mais trabalho. Eu acho que o coqueiro deu mais trabalho do que essa estalagem medieval aqui. É bem complicado aqui para fazer esses coqueiros aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial dele aí. Bom, o rio segue aqui nessa parte. Tem um mobilhinho aqui. Ele segue nessa parte aqui. E para atravessar, eu fiz essa ponte aqui bem básica, uma ponte bem simples. E essa parte aqui, para não ficar vazio, eu fiz essa fonte aqui. Não é bem uma fonte, mas eu coloquei uns bancos aqui, como se fosse um local assim, tipo uma praça, entendeu? Essa era a ideia. E para quem quiser o download, está aí na descrição. É só entrar aí, vai estar o download desse mapa. E é basicamente isso, pessoal. Eu estou postando esse vídeo mais pelo download mesmo. E para falar um pouquinho desse mapa. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, eu acho que eu vou postar aí o Tetropper 2. Faz tempo que eu não trago esse mapa aí para o canal aí. A gente vai ter que coletar os diamantes lá. E é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E se você quiser, o download está aí na descrição. E para quem pediu o tutorial dessa instalagem medieval, eu vou fazer também, viu? Além de deixar esse download, eu vou fazer o tutorial dessa instalagem. Ela pode ficar em três partes aí. Mas é isso aí. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou aí desse vídeo, bora ajudar com o seu like aí, beleza? E confira aí amanhã, às 10 horas da manhã, que eu vou postar um vídeo novo aí para vocês. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Ah, e já ia me esquecendo. Curta a fanpage aí do canal. Tranquilo. E é isso aí. Um abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo aí do canal. Falou. Tchau. Tchau.